Música olha que bonito eu tinha um carro de carro e também um carro de carro eu vou pagar agora olha que a gente vai olha que a gente vai olha que a gente vai olha que tá tudo bem vamos cá vamos cá vamos cá olha toda a gente vai olha que vai Calma, calma. Vamos pegar. Sim, não vamos pegar. Vamos pegar. Se elegar, vamos pegar aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Sim, não vamos pegar. Agora vai. Vamos pegar. Vamos pegar. Se inscrever no canal. aqui esta te lo regala o seguinte que te lo regalo como esses tramos largos e quer levar o ar ou traer o ar prendido o pode fazer quando são tramos largos se conviene porque se vai esfriando pero um pedacito como de aqui onde estás a parar não conviene que coisa, Jorge? porque já te disse o que? 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 Imagínate, há um no lago, aqui para baixo, olha alguém que se le dorme de aqui. Ah, sim, porque eles estão frios. Sim. Até eles com os dois alagüentos. Aqui. Aqui. Mas não vamos ficar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.